Fala aí pessoal, beleza? Aqui quem está falando é o Mingau, venho com mais um vídeo do canal. Hoje venho trazer aqui um tutorial para personalizar o controle, personalizar a câmera, tá ok? Venho aqui para você poder ter um melhor aproveitamento do seu FIFA 17. Então vamos lá galera, vamos personalizar o controle. 3. Treinador FIFA, não. Não coloque o treinador FIFA até porque aquela ajuda para pessoas principiantes no FIFA 17. Se você tiver muitas dificuldades, coloque assim, mas não. 4. Troca automática. Troca automática é importante nas bolas aéreas, tá ok? Tanto de ataque quanto em defesa. Às vezes você coloca o manual e se você não for rápido ali em trocar o seu jogador na marcação, você vai levar o gol. Então muita gente aí acaba que deixa manual e se perde um pouco nos cruzamentos, tanto de ataque quanto defesa. Eu coloco nas bolas aéreas. Por quê? Porque depois nas bolas aéreas eles vão sempre me dar a opção de... O jogador que tiver mais próximo à bola, eles vão ali acender aquele controle do jogador e eu ali só faço para onde tem que jogar a bola ou não. É claro que às vezes não tem como tirar a bola aérea porque é um cruzamento perfeito e aí o jogo também não tem como fazer isso por você. Mas vamos lá. Assistência na troca automática. Isso aqui é muito importante, galera, na marcação. Por quê? Porque eu vejo muita gente que fala assim, a minha setinha mudou na hora que eu fui marcar, por isso que você fez o gol. Bom, basicamente estava na alta. Então o que o FIFA faz? O FIFA automaticamente troca seu jogador porque acha que aquele jogador é o melhor para a opção para marcar. Então aqui você tem que botar nenhuma. Porque aí você faz aquele jogo de às vezes chamar um colega para ajudar na marcação e faz aquela troca, entendeu? Então coloca nenhuma. Assistência no passe. Aqui assistência no passe, coloca assistido para você ter um melhor aproveitamento de passe dentro do jogo. Tá ok? Bolas enfiadas iguais. Iguais porque assistido... tem que ficar assistido, galera. Tem que ficar assistido essa parte. Finalização também. É claro, se você for um top em finalização, coloca na semi, mas mesmo assim você vai ver uma diferença muito, muito grande na hora de finalizar. Então coloca assistido. Tá ok? Assistência no cruzamento. Bom, eu coloco semi. Por quê? Porque no assistido às vezes você faz um cruzamento, mas quer fazer um cruzamento no segundo pau. E ele não faz. Por quê? Porque automaticamente o FIFA te ajuda sempre a colocar ele no primeiro pau porque está assistido. Você colocando no semi, você tem a capacidade de pressionar mais o botão do seu cruzamento e fazer um cruzamento no segundo pau. Isso é muito importante, galera. Quem gosta de jogar cruzamento, às vezes você quer fazer um cruzamento mais longo, então deixa semi, tá ok? Assistência de passe, uma por cima. Isso aqui nada mais é que aquele chutão. Às vezes você quer dar aquele chutão, está na defesa apertado, ou quer fazer um lançamento muito longo no jogador que está do outro lado do campo e às vezes não consegue para o assistido, porque o FIFA atrapalha muito nessa parte. Então coloca manual, que você vai sentir uma diferença muito, muito grande em viradas de bola e até mesmo lançamentos da defesa para o ataque. Tá ok, galera? Coloque manual e vocês vão ver que é muito bom. Bom, assistência na defesa. Assistido. Bom, relativamente próximos ao corpo, serão defendidos automaticamente. Bom, eu não gosto de colocar assistido, porque fica muito travado o jogador e às vezes fica sem controle. Eu cheguei a jogar no manual e o jogador fica mais leve na defesa, mas você tem que ter muito controle ali no controle, né? Controle no controle, para poder estar fazendo essa defesa manual. Então eu coloco o semi aqui, tenho me adaptado melhor no semi, tenho defendido melhor assim, galera. Então, experimentem o semi que vocês vão ver também que é bom. Aqui, pique analógico, eu coloco não, porque eu utilizo a corrida no R1, então para mim não é necessário colocar, porque isso aqui é aquele botão R2 que tem como você fazer ou não a velocidade do jogador. Então eu coloco não no pique analógico. Tá ok? Defesa, defesa tática, que é a defesa aqui do jogo online, então deixa a defesa tática. Tá ok? Bom, galera, eu acho que vocês devem experimentar essa configuração, ela é muito boa, vocês vão ver uma diferença enorme na jogabilidade. Tá ok? Aqui, na ataque e defesa, esses botões aqui de chute, de quadrado e tal, eu não vou mexer aqui, eu não vou colocar o que é e o que não é, porque a pessoa se adapta melhor. A maneira de jogar, eu coloco, por exemplo, aqui, conter com o companheiro no X, tem gente que coloca no R2, então eu não vou estar explicando isso aqui, porque eu acho desnecessário, cada um sabe a sua configuração de controle. Tá ok? Bom, agora vamos na configuração de câmera, que é muito, muito importante para você ver a amplitude do jogo, às vezes para fazer um lançamento longo, fazer uma virada de jogo. Tá ok? Vamos aqui, configuração de jogo, câmera, eu uso a transmissão TV, tá ok? Transmissão TV para tudo. A amplitude de jogo fica muito boa, vocês vão experimentar aí, vão ver que é muito bom, tá ok? Essa opção de câmera. Mas aqui, a diferencial que tem nessa transmissão TV, é você vir aqui em configurações de câmera, e colocar personalizado. Colocar aqui, 17, e colocar o 3. Tá ok? Deixa essas configurações, vão lá no jogo, e vocês vão ver que a amplitude do jogo muda completamente, você vai ver o outro ponta, você vai fazer um lançamento, você vai estar vendo o jogador, para o passe curto também é ideal. Tá ok, galera? Então, esse é o meu tutorial, se gostou, dá um like, se não gostou, dá um like também, e se inscreva no canal, fique à vontade, galera, até o próximo tutorial, ou próximo episódio, fui!